A chuva, a lua, a neblina mansa Lembra você No mar você é uma estrela No céu você é constelação Tudo é possível Agora e quando Quando o amor chegar Apaixonadamente tanto E que ele venha Como um raio Como um rápido som Como um feixe de luz Trazindo rios Trazindo rios Como um ave que canta de açoite Trazindo rios Cante na palma da minha mão Trazindo rios De dia e de noite A chuva, a lua, a neblina mansa Lembra você No mar você é uma estrela No céu você é constelação Tudo é possível Agora e quando Quando o amor chegar Apaixonadamente tanto E que ele venha Como um raio Como um rápido som Como um feixe de luz Trazindo rios Trazindo rios Como um ave que canta de açoite Trazindo rios Cante na palma da minha mão Trazindo rios De dia e de noite A chuva, a lua, a neblina mansa Lembra você No mar você é uma estrela No céu você é constelação Tudo é possível